Se você vai fazer o concurso da UFRJ, eu preciso te falar uma coisa. Para você passar nesse concurso, você precisa gabaritar raciocínio lógico. Por quê? É um concurso muito concorrido e muitas pessoas vão deixar de lado essa matéria. Provavelmente você, de repente, está pensando nisso também, né? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você pode fazer para gabaritar raciocínio lógico e ser o seu diferencial ficando na frente de milhares de candidatos. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar como gabaritar raciocínio lógico para a UFRJ. Mesmo que você ache que tem bloqueio com a matemática, teve uma base muito ruim, o que você precisa saber é que, tendo o método, o método correto, você consegue estar pronta ou pronto para gabaritar. Vamos começar aqui comigo agora. Como gabaritar raciocínio lógico para a UFRJ. Galera, eu acredito firmemente que para você gabaritar raciocínio lógico no concurso da UFRJ, você precisa seguir a tríade do método MPP. Por que eu acredito? Porque milhares de nossos alunos seguem e conseguem gabaritar, acertar 80% ou mais de qualquer prova. Então, o que é a tríade do método MPP? Primeiro, o que é o método MPP? O método MPP é o nosso método de ensino. Tá? Tá na frente? É o nosso método de ensino, método matemático para passar, de ensino de matemática, ensino objetivo, sem enrolação, sem ferulas, com tudo que você precisa. Por quê? Ele é dividido em três técnicas. A primeira técnica, nós chamamos de método dos 50, que é onde você aprende a interpretar as questões, isso mesmo. Né? Você não sabe... Deixa eu sair daqui, senão vai ficar na frente. Você não sabe interpretar as questões. Com isso, não consegue resolver. Então, a nossa primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Já a segunda técnica, é o que nós chamamos de R. Ó, você aprendeu a interpretar, agora você precisa aprender a resolver. E para resolver, você precisa estudar da maneira correta. Por isso que é técnica R. O que significa R? Estudar, revisar, e exercitar. Assim, você aprende a estudar da maneira correta, e o macete do método, qual técnica do método, você vai chegar para resolver. Ó, uma vez que você aprende a interpretar, aprende a resolver, você precisa de prática. Por isso, a terceira técnica vem para complementar. A terceira técnica é a técnica 2080, que é onde a gente vai para a prática. O que é técnica 2080? É 20% focado na teoria, e 80% focado nos exercícios. Com isso, você destrava a matéria que está segurando a sua aprovação. Tá? Que é o raciocínio lógico. Beleza? Então, agora, eu já te mostrei o que você deve fazer para gabaritar, né, na teoria. São as três técnicas. Agora, você vai aprender, na prática, como aplicar isso em questões da prova da UFRJ. Bora lá, ó. Ó, primeira questão, deixa eu sair daqui. Galera, sempre que você for fazer uma questão, a partir desse momento, nunca mais faça isso. Dentre as proposições compostas a seguir, assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico do tipo disjunção exclusiva. Renato, eu não sei nem o que é disjunção exclusiva. Sabe por quê? Porque você faz, compra um curso completo, e o cara te ensina o básico. Não está nem aí para você dar um monte de teoria, e você não consegue resolver. Não quer saber se você tem a base ou não. Você precisa ter a base. E precisa de um método que seja voltado para a interpretação e resolução das questões. E o método MPP, a partir das três técnicas que o rege, a treia de MPP, ele é totalmente voltado para isso. Então, vem comigo, ó. Vai começar a fazer questão a partir de agora? Você vai começar fazendo assim, ó. Método 250. O que é o método 250? Anota em casa. Sublinhar para interpretar. Imaginado, por que método 250? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão é você interpretar. 50% ou mais, né? Então, vamos lá, ó. Sublinhar para interpretar. Deita as proposições compostas a seguir. Assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico do tipo de junção exclusiva. Opa, a questão está trabalhando com os conectivos lógicos. Olha aí o método 250 em ação. Conectivo lógico. E aí, essa é a primeira técnica. Interpretei. A segunda técnica é para você resolver. A técnica R, que é onde você estuda, revisa, exercita, aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual método, qual técnica utilizar dentro do nosso método, ela vai te falar que de junção exclusiva, né, você tem que buscar o ou ou, que é uma coisa exclusiva, né, ou o Renato é carioca ou o Renato é baiano. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Essa é a ideia da disjunção exclusiva. Então, vamos buscar, beleza? Vamos lá. Letra A. Se Joaquim Manuel de Macedo escreveu a Morenia, então, isso é disjunção exclusiva? Não. Esse daí é o conectivo C, então, também chamado de condicional, beleza? Letra B. Frevo é uma dança pernambucana e quita é a capital do Equador. Isso é o conectivo, gente? Não, esse é o conectivo E, conjunção. Marisa Capixaba ou Potiguar. Opa! Marisa Capixaba ou Potiguar. Aqui só tem um ou. Mas esse ou, galera, ele é exclusivo. Mesmo ele não colocando o ou ou, né? Por que ele é exclusivo? Cara, ela não pode ser Capixaba e Potiguar ao mesmo tempo. Então, qual que é o ou exclusivo? É a letra C, Marco V da Vitória. Essa questão pegou muita gente nesse concurso. Por quê? A galera ficou esperando o ou ou e não ficou ligado que é ou uma coisa ou a outra, né? Porque, geralmente, as bancas, elas colocam o ou ali de cara. Esse ele escondeu um, mas é o exclusivo, beleza? Letra D, Roberval, enfermeiro ou professor. Ele pode ser as duas coisas, não é exclusivo. Banana e amarela, C e somente C. Então, ali na letra D é o conectivo de junção, ou de junção inclusivo, ou normal. E na letra E é o C e somente C, que é a bicondicional. Então, o gabarito é a letra C e nós aprendemos os cinco conectivos, beleza? Essa é a diferença de você ter um método onde você consegue detonar essas questões, beleza? Ah, Renato, e a terceira técnica, a 2080? A terceira técnica é a prática. Vamos continuar? Vamos lá para a próxima. Eu vou sair daqui para a gente seguir. Vamos lá. Começa uma questão. Método 250. Se liga, vem comigo. Método 250. Show? E se você já faz parte do grupo dos 5% no nosso curso para UFRJ, fica tranquilo, porque essa aula vai entrar lá na área do aluno para você. O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais de qualquer prova de concurso, especialmente nesse da UFRJ, que é o curso específico. Vamos lá. Considere verdadeiras as proposições a seguir. Todo atleta é homem. Nenhum homem sabe lavar roupa. Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta. Opa! Método 250. Me mostra que tem o todo e o nenhum. Questão que tem o todo e nenhum. E pede para concluir alguma coisa. É uma questão de diagramas lógicos. Beleza? Deixe isso anotado. Como é que eu vou saber isso? Com o método. Tá? Sempre, Renato. Sempre. Questão de diagramas lógicos. Beleza? Então, já interpretei. Agora vem a técnica R. Como é que é a técnica R? A técnica R me mostra a maneira correta de estudar e o que eu devo fazer. Técnica R vai me falar o quê? O que eu resolvo? Monta, para resolver. Monta o diagrama. Acabou. Monta o diagrama. Show de bola? O que você faz para resolver? Monta o diagrama. Sem querer, querer, corococó. Olha só. A nota que eu vou falar aí que é muito importante, provavelmente é a sua dúvida. Você tem. Todo atleta é homem. Nenhum homem sabe lavar roupa. Você sempre vai começar montando o todo. E para montar o diagrama do todo, repara uma coisa. Você tem dois. Tem dois conjuntos. Primeiro do atleta. Segundo do homem. Lembra que no todo, o primeiro conjunto deve sempre estar dentro do segundo. Tá legal? Quando você for montar qualquer diagrama com o todo, o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Então, ó. Todo atleta é homem. Eu vou fazer o conjunto dos atletas. O dos homens vai estar por fora, tá? O dos homens vai estar por fora. Beleza? Ó, vê se não aconteceu. Todo atleta é homem. Beleza? Fiz o primeiro conjunto. Agora eu vou fazer o segundo conjunto. Já no segundo conjunto, família, nenhum homem sabe lavar roupa. O nenhum, galera, quando for o nenhum, você tem dois conjuntos. O primeiro dos homens. O segundo, quem sabe lavar roupa. Primeiro não pode... Lembra disso. Nenhum. Não pode encostar. Lembra disso. O primeiro não pode encostar no segundo. Eles devem estar longe. Numa linguagem bem simples. Então, vamos lá. O primeiro conjunto é o conjunto dos homens. Mas presta atenção. Ele já está pronto aqui. Então, não vou fazer um novo conjunto. O segundo conjunto, família, é de quem sabe lavar roupa. Então, quem sabe lavar roupa tem que estar bem distante de quem é o homem. Por exemplo, quem sabe lavar roupa tem que estar aqui, por exemplo. Porque aí, nenhum homem sabe lavar roupa. Vai estar distante. Então, eu vou montar esse diagrama aqui. Quem sabe lavar roupa, bem longe. Show de bola? Agora, família, vou até voltar. Agora que você montou esse diagrama, você vai analisando opção por opção até ver qual é a correta. Beleza? E lembra, não pode gerar dúvida. Se você pensar assim, quando lê a resposta e pensar, ah, pode ser. Galera, pode ser, não é. Tá? Tem que ser. Beleza? Vamos lá. Ó. Primeira. Toda mulher sabe lavar roupa. Cara, em algum momento está falando de mulher? Não. Então, vale. Vaza. Algum atleta sabe lavar roupa. Algum atleta sabe lavar roupa? Não, nenhum. Então, tá fora. Letra C. Nenhum atleta sabe lavar roupa. Nenhum atleta sabe lavar roupa. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Beleza? Renato, você pode analisar as outras comigo? Claro. Vamos lá. Todo homem é atleta. Todo homem é atleta? Não. É o contrário. Todo atleta que é homem. E aqui, ó. Tá dizendo. Algum atleta é mulher. Não. Ele falou que nesse caso, todo atleta é homem. Então, também tá fora. Beleza? Tá fora. Gabarito letra C. De qual MPP eu vou gabaritar a prova da UFRJ de raciocínio óptico? Beleza? Então, let's, let's. Bora seguir. Mais uma. Opa. Coisa linda, hein? Método 250. Agora tu já tá ambientado e tu já viu que funciona. Ah, Renato, o método 250 funciona sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Tá? Então, vamos lá. É o número de anagramas da palavra SLEPSE é... Opa. E agora? Método 250 me diz que... Ó, você sublinha e volta. O número de anagramas da palavra SLEPSE. O que ele falou? Anagramas. E aí o método 50 me diz que... Toda questão que fala anagramas é uma questão de permutação. Acabou. Permutação. Acabou. Simples assim. Tá? Aí agora vem a técnica R. Tá? Vem a técnica R. Que fala o que pra mim a técnica R? A técnica R vai mostrar o que eu devo fazer pra resolver. Lembra disso. Permutação. Falou permutação, família? Falou permutação? Faz isso aqui, ó. Coloca o fatorial. Acabou. Coloca o fatorial. Beleza? Coloca o fatorial. E aí? Vamos lá. É óbvio que as permutações, elas podem ser simples, com repetição ou circulares. Renato, como é que eu sei diferenciar uma da outra? Bem simples. Literalmente. Permutação simples. Não é circular. Não tem repetição. Mas o que é uma repetição? Permutação com repetição? Quando tem elementos repetidos. E o que é uma circular? Quando você quer colocar pessoas ou elementos num círculo. Essa daqui, silépse. Vou até botar aqui a palavra. Silépse. Eu acho que você já vê que ela é com repetição. Né? E aí, toda a permutação com repetição, como é que vocês vão fazer? Vocês vão separar o total de letras, elementos, que seja, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês primeiro vão separar. 7. E vão separar agora aqueles elementos que se repetem. Nesse caso, as letras. As letras que estão se repetindo. A E repete duas vezes, né? A letra E repete duas vezes. E a letra S também repete duas vezes. Então, a letra S também repete duas vezes. Feito isso, galera, por aí você vai ver milhões de fórmulas. Aqui é a meta do MPP. A gente ensina toda análise combinatória sem fórmula. Como é que você vai fazer quando for permutação com repetição, galera? O que eu falei? Vai colocar o fatorial. Mas quando tiver repetição, você vai fazer um traço. E vai colocar o total em cima e o resto embaixo. Repete comigo. Quando for com repetição, separa o total e as letras que se repetem. Renato, e as letras que não se repetem? Não precisa contar com elas, não. Só as que se repetem, tá bom? Aí faz um traço. Em cima, coloca o total e o resto embaixo. Então, vai ficar... Opa, calma aí. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Acabou. Só resolver isso. 2 fatorial, 2 fatorial. Por quê? Permutação, a gente já aprendeu que coloca o fatorial. E o que é o fatorial? É esse símbolo da exclamação. Mas, isso daí não é para ficar igual no português você pensando. 7, 2, né? Não, isso daí é para você lembrar que o fatorial, você pega o número que está ali, no caso 7. Por exemplo, você pega o 7 e vai multiplicando por todos que estão antes dele até... Opa, calma aí que eu... Vai multiplicando em ordem decrescente, né? Vai multiplicando ele por todos que estão antes dele até 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre. Galera, 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1, né? Vez 2, show? Agora, o que eu vou fazer aqui malandramente? 2 vezes 2 dá 4. Cancelei. Aí, essa conta vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 2, né? Vez 1, não precisa. Tudo bem? Essa conta vai dar 6 vezes 5, 30. Vez 3, 90. 180 vezes 7, né? 180 vezes 7, 0. 7 vezes 8, quanto dá, galera? 1.260 essa brincadeira. Pronto. Essa é a minha resposta. 1.260. Marco o V da vitória. Letra E de eu vou detonar, eu vou gabaritar a prova da UFRJ com o método MPP. E, cara, quando eu falo que saber raciocínio lógico é primordial para você gabaritar e passar nesse concurso, eu falo sério. Por quê? Se você não mandar bem nisso, o que você vai pensar? Você vai para a prova pensando em chutar. Você já entra derrotado ou derrotado, correto ou não? E se você pega esse monte de teoria e não bota em prática, não tem um método que faz com que você aprenda a interpretar e resolver, você não vai conseguir enxergar o seu resultado. O que você precisa é a mesma coisa que a Raquel teve acesso. Olha, fui aprovada no concurso da UFRJ para os cargos de assistente de administração geral e hospitalar. Estes foram apenas meus segundo e terceiro concursos. Olha que lindo. E com muita dedicação e as aulas e materiais do Matemática para Passar obtive sucesso. Estou muito feliz e como boa concurseira continuarei estudando para passar em outros concursos. Sempre buscando o apoio do Matemática para Passar. Aqui só tem fera. Raquel Alves, muito obrigado, Raquel, pelo depoimento. Eu fico muito feliz de você já ter passado o seu segundo e terceiro concurso. Se você está fazendo há mais tempo, não tem problema. O grande lance é você ver que sem raciocínio lógico e matemática você não vai conseguir. Vai ficar muito mais difícil tentando a sorte. E é por isso que eu quero te apresentar o método MPP. E quando você aprende o método MPP, você fica pronta ou pronto para acertar 80% ou mais e até gabaritar e passar no concurso, como a Raquel, que passou nos dois concursos da UFRJ no último concurso. E, ó, o nosso curso para a UFRJ tem tudo o que você precisa. Primeiro você aprende a Matemática Básica, porque tem Matemática nesse edital, não adianta nada. Você chegar lá na frente, imagina só essa questão, isso aqui é Matemática. Se tu não sabe fazer uma multiplicação, uma divisão, que é onde exatamente você trava e os cursos não te mostram, né, como fazer isso, fazendo com que você saia de lá com a sensação horrível, muito frustrada ou frustrado, então a gente começa com o curso de Matemática Básica. Aí depois a gente vai para o curso de raciocínio lógico para a UFRJ completo. Além disso, tu não está sozinho ou sozinho. Você tem o nosso suporte, tira dúvida do aluno abaixo de cada aula. Se tiver dúvida, manda, a gente tira para você. Além disso, nós te damos mais dois bônus. O bônus 1 é um e-book de raciocínio lógico em PDF e o bônus 2 são mais seis meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas você deve estar pensando assim, mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se nós somarmos aqui todos esses valores, plat, 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 dos cursos que você comprar separado, o teu investimento seria de R$ 870,90. Mas nós sabemos, apesar de a gente acreditar fielmente que o curso vale muito mais do que isso, até porque o primeiro salário já te dá um investimento absurdo, nós queremos que você transforme a sua vida e aprenda de verdade. Então nós estamos te dando um mega desconto de R$ 870,90 por apenas 12 vezes de R$ 26,58. O que você vai fazer agora? Se você quer gabaritar, ainda dá tempo. Dá tempo, tá? Dá tempo para você gabaritar. Se você quer realmente gabaritar, você vai enviar uma mensagem no WhatsApp do Júnior, 97029-9443, tá legal? Mandando, quero o FRJ, que ele vai tirar todas as suas dúvidas para você comprar. Agora, se você já quer comprar, o link está aqui na descrição, está passando aqui em algum lugar, também no card, que é um linkzinho que aparece aqui, está passando em algum lugar. Já clica, compra. Seu pagamento aprovado, você já começa a estudar hoje mesmo. Ah, mas como eu vou saber o que estudar? Já está tudo na ordem que você precisa para detonar com meta do MPP. Então, é comprar o curso, pagamento aprovado, vai. Show? 12 vezes no cartão de crédito de R$ 26,58. Pode parcelar em menos vezes, Renato? Pode, só na hora da compra você selecionar lá. E lembra, quanto menos parcelas, maior é o seu desconto. Beleza? Show de bola? Então, não perde tempo. Clica agora. Vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai gabaritar, vai estar pronto. E o próximo relato, assim como o da Raquel, será o seu. Beleza? Então, vem, 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 pula o muro que ele está baixinho e vamos. Qualquer dúvida, pode falar com o Júnior. Show de bola? Pode falar com o Júnior. E a gente confia tanto nisso que a gente está te dando sete dias. Você pode experimentar por sete dias, tá? Você compra. Se em sete dias você achar que não está pronto ou pronto para gabaritar a prova de raciocínio para o FRJ, ou acertar 80% ou mais e passar nesse concurso, porque tu precisa do raciocínio para passar, você manda mensagem para a gente. Nesse prazo de sete dias que a gente devolve todo o teu investimento. No oitavo dia, não. Você teve sete para testar. Beleza? E agora, vamos seguir, tá? Você manda aí e vamos seguir. Deixa eu sair daqui. Vamos seguir para a gente detonar. Vamos lá, ó. Método 250. Se liga. Método 250. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vem comigo. Fazer a divisória. Olha, essa questão aqui, eu acho ela, eu acho sensacional essa questão. Eita, saiu torta. A linha saiu torta. Vamos lá. Essa questão aqui é sensacional. E se você não quer dar mole, vem comigo. Se escolhermos, ao acaso, um número do conjunto de 1 a 300, né? A probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 4, é de... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, tem 300 números ali, Renato. Galera, primeira coisa. Segura o tchan, que agora tu tem a tríade do método MPP ao teu por favor, né? É óbvio. Não dá para a gente comparar um curso onde a gente resolve mais 300 questões em vídeo com vocês, te preparando para o concurso do FRJ, como é essa aula que eu estou resolvendo algumas, né? Opa. Entrou a ligação aqui? Que loucura. Tá doido? Vamos lá. Eu gravo no iPad. Tá conectado com o meu... Deixa eu botar aqui no modo avião para não acontecer mais isso. Pronto. Vamos lá. Não vai mais acontecer isso. Então, vamos lá. Escolhemos, ao acaso, o número do conjunto... Ó, coisa... A aula é gravada, eu podia mandar a petição, mas não vou mandar não, velho. Aqui é de verdade. Essa é uma coisa que os nossos alunos falam muito, né? Que as aulas, a gente parece que está junto ali. Isso a gente deixa a gente muito feliz. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, Médio 50 já me mostrou que o problema é de... Probabilidade, tá? Probabilidade. E aí, a técnica R, né? Ela me mostra que... O que ela me mostra? A técnica R. Ela me mostra que, para resolver isso, eu preciso fazer o que eu quero sobre o total. Porque probabilidade, no final das contas, é isso. O que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Eu quero... Eu tenho de 1 a 300, tá? Eu tenho aqui os números de 1. 2 até o trezentão, tá bom? Até o trezentão. Eu tenho esses números. Ele quer a probabilidade de eu escolher um número. E sair um número, né? Que não seja... Que não é múltiplo... Vou botar assim, múltiplo de 4. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Galera, para achar quais não são múltiplos de 4... Se eu for assim, normal, vou demorar muito. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu sei que de 1 a 300, eu tenho um total de 300 números. Beleza? Tenho um total de 300 números. De 1 a 300... Deixa eu fazer minha divisória aqui, para ficar organizado e você entender melhor. Tá bom? Então, de 1 a 300, eu tenho um total de 300 números. Tá? 300 números. 1 a 300 tem um total de 300 números. Né? Deixa eu botar um total de 300 números. Cara, se eu achar... Eu não sei como achar os que não são. Mas eu sei achar os que são múltiplos de 4. Se eu achar os múltiplos de 4... Né? Vamos supor que eu tenha 30 múltiplos de 4. Quantos não são? 300 menos 30. É mais fácil. E como eu faço para achar os múltiplos de 4? Pega o bizu. Agora é que entra o método MPP na tua vida. Galera, sempre... Esses macetes específicos aqui do método, tu vai detonar e ganhar tempo. Sempre que tu tiver uma sequência de 1 a 300, de 1 a 1.000, e estiver afim de achar a quantidade de múltiplos de um número... Nesse caso, eu quero múltiplos de 4. O que você vai fazer? Você vai pegar o último número... E vai dividir por 4. Que é múltiplo de 4, que é múltiplo de 4, dividido por 4. O quociente dá a quantidade de múltiplos. Vamos lá? 300 dividido por 4. Aqui vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28, mais 2. 25. Então, eu tenho 75 múltiplos de 4. Eu tenho 75 múltiplos de 4, de 1 a 300. Renato, isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. 75 múltiplos de 4, beleza? Imaginado. Oi? A questão, ela pediu na real, quantos não são múltiplos de 4, Renato? Então, está fácil. Por quê? Cara, se eu tenho de 1 a 300, eu tenho 75 múltiplos de 4, Quantos, família, não são múltiplos de 4, tá? Múltiplos de 4. Quantos não são múltiplos de 4? 300 menos 75, que dá 225, correto? Beleza? Logo, a probabilidade... Logo, a probabilidade de não ser múltiplo de 4, né? Vai ser 225 divididos por 300, que é o total. Acabou. Aí vai dar a resposta. Show de bola? Zero trauma, eu te expliquei passo a passo, detalhado, para você não errar. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, galera, geral, geral, por 5, tá? Deixa eu sair daqui. Está difícil ali? Divide por 5, não vai dar problema não, tá? 25 deve dar, mas vamos lá. Ó, 225 dividido por 5, dá 45. 300 por 5 vai dar 60. Eu vou dividir geral aqui logo por 15, que aí já dá. 45 por 15 dá 3. 3 meios, está aí a resposta. 3 meios, opa, não tem 3 meios? Como assim? Não, é 4, né? 3 meios não, está doido? 3 quartos, está maluco, Renato? 3 quartos, qual é o meu gabarito? Letra C, marca o V da vitória. 3 quartos é a minha resposta. Maravilha. Bora lá fazer mais? Bora? Ó, aqui é até o talo, é para você aprender de verdade. Então, vamos lá. Método 250, simbora. Vem comigo. É para gabaritar mesmo. Ó, uma unidade acadêmica na Ilha do Fundão passou recentemente por uma expansão do seu número de alunos, professores e técnicos administrativos. Após analisar o consumo mensal de papel higiênico no ano de 2016 e a quantidade de pessoas que utilizam o espaço acadêmico, a administradora chegou à conclusão de que vai precisar aumentar em 15% a quantidade mensal de rolos de papel higiênico para atender a sua unidade acadêmica. Sabendo que a unidade atualmente compra 320 rolos, a nova quantidade de rolos a ser comprada é, opa, problema é de que? Olhei ali, porcentagem. Acabou. Problema de porcentagem. E aí, a técnica R diz o que para mim? A técnica R me diz que, num problema de porcentagem, nesse caso, você já tem o valor, você vai aumentar 15% só. Só fazer isso. Você vai encontrar 15% e aumentar. 15% e aumenta. Acabou. Acabou. Zero trauma. Ó, que lindo. Vamos lá. Vem comigo aqui, família. Ó, para não ter desenrolo, ó. O valor que vai ser, vai ser 320 mais 15% de 320. Show de bola. 320 mais 15% de 320. Como é que você faz essa conta para achar 15%, galera? Você vai fazer, ó, 15%. Como é que você vai fazer? Cara, acha 10, acha 5 e depois soma. Cara, achar 10% é muito fácil. É só dividir por 10, ou seja, ao ver 1, volta uma casa. Quanto é 10% de 320? 32. Quanto é 5%? A metade. 16, por quê? 5% é a metade. Agora, a soma dá 48, viu? Nem suja a prova. Então, isso fica 320 mais 48, que dá 368. Não vai errar. A porcentagem vai cair, sim, ou com certeza, na sua prova? Com certeza. Letra E, de eu vou gabaritar a prova com o método MPP. E se você quer realmente gabaritar, aqui está o nosso curso para o UFRJ. Você vai aprender tudo o que você precisa, dá tempo e está com mega desconto. Curso de matemática básica, curso raciocínio lógico para o UFRJ, suporte da dúvida ao aluno, bônus raciocínio lógico PDF, um ano de acesso pelo preço de seis meses. Se você somar isso tudo, daria 870,90, mas nós estamos te dando um mega desconto e o seu investimento será apenas 12 vezes de 26,58. Menos de um real por dia para você mudar a tua vida, passar no concurso. Não espere, vira o próximo concurso da UFRJ para você tentar a sorte novamente. A oportunidade está aí. Dá tempo, você consegue, o curso já está todo disponível. Então, clica no link que está na descrição ou manda mensagem no WhatsApp do Júnior, beleza? Que é, qual o WhatsApp do Júnior? 21-970-29-9443. Manda mensagem, quero UFRJ. Manda lá para ele, para o Júnior, que ele vai te mandar, beleza? Zero trauma, bora seguir, que não acabou. Opa, deixei o melhor para o final. Olha, essa questão aqui, cara, eu vou te dar uma luz, velho, que tu não vai atender, não vai esquecer. Vamos lá? Método 250, tu vai ver o poder. Método 250, vamos lá? Ó, em pesquisa realizada com 300 pessoas infectadas pelo vírus de chikungunya, numa pequena cidade interior de Minas, no que diz respeito à ocorrência de três dos seus principais sintomas, os seguintes resultados foram apurados. Tá ligo. Com base nestes dados, e sabendo-se que todos os entrevistados apresentaram pelo menos um desses sintomas, pode-se afirmar que o número total de pessoas que apresentaram somente dois sintomas, somente dois sintomas foi, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, família, primeira coisa, cabeça de gelo, né? Cabeça de gelo é ficar tranquilaço. Você, primeiro, é uma questão de conjuntos. Cara, essa banca adora isso, adora. Então, vem comigo. Você precisa achar a interseção dos três, por quê? Você, provavelmente, já aprendeu por aí a montar o diagrama. Nada contra, porque eu também ensino. Tá? Você tem febre, dor de cabeça, né? Dor articulada e dor de cabeça. O que ele pediu? Quem faz somente dois idiomas. Somente dois é esse pedacinho aqui, essa galera que ele quer. Essa galerinha. Então, você vai ter que pegar febre e dor articulada e diminuir daqui. Febre, dor de cabeça, diminuir daqui. Dor de cabeça, articular e dor de cabeça, diminuir. E no final, somar. Mas, para isso, você precisa encontrar a interseção dos três. Correto? Como é que você faz para encontrar a interseção dos três? Pode montar uma conta enorme ou vem com o método MPP. Sempre. Vou botar aqui em cima, né? Ó, já está aí, ó. Método dos cinquenta, conjuntão, né? Eu já fui te mostrando conjuntos. Técnica R me mostra que preciso... Técnica R mostra isso que eu te ensinei agora. Me mostra que eu preciso encontrar e três, né? Encontrar e três antes de tudo. Interseção dos três. Família, sempre que você tiver uma questão assim, para você encontrar a interseção dos três, você vai fazer... Opa! Interseção dos três. Você vai fazer soma de todos, tá? Menos soma de dois, tá? Vai ser isso daqui. Soma de todos, menos soma de dois. e vai diminuir do total, beleza? O que é soma de todos? Ó, é quem teve febre, dor articular, dor de cabeça. Isso é soma de todos, tá? Então, vou botar aqui, ó. Soma de todos. Beleza? Soma de todos. É você somar esses valores. Você vai somar 126, 126, 160 e 145. Isso daí vai dar 431. Quem é soma de dois? É você somar esses caras aqui. Vamos lá? Soma de dois. Soma de dois. Você somar esses caras. 75 com 34 com 50. 159. Correto? Vamos lá. Beleza? Vai ser, na real, é o contrário aqui. Eu só troquei aqui. Vai dar negativo, mas a fórmulazinha é E3 vai ser o total, quando tiver x direitinho assim, E3 vai ser o total menos soma de todos, porque senão vai dar menor, né? Vai dar negativo. Não tem problema. Se der negativo, daquele jeito, menos soma de dois. Tá bom? Se der negativo, é só tu considerar positivo. Tá bom? Bota em módulo. Isso, para não ter caô. Beleza? Agora, como é que eu vou fazer para achar a interseção dos três? Interseção dos três, eu vou fazer assim, se liga. Interseção dos três. Interseção dos três. Vai ser o total, que são 300, menos a soma de todos, 431, menos a soma de dois, que é 159. Beleza? Agora vai dar certinho. E 3 vai ser 300, é porque se não ia dar negativo, aí você ia ficar noiado, noiado aí. 431, menos 159. 272. 300, menos 272, galera, isso daí vai dar 328, né? 28. Então, a interseção dos três é 28. Aí você, ah, não tem essa resposta, Renato. Não tem problema. Deixa eu liberar uma aqui para você. Ó, então 28. Agora, o que você vai fazer? você sabe que aqui o Y, né? Que a interseção dos três deu 28. A gente acabou de achar. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, família? Vou montar o diagrama para você entender melhor. Aqui é febre, dor articular, dor nas costas, né? Dor de cabeça. Aqui é 28, beleza? Você precisa achar esse pedaço aqui, Quero achar esses pedacinhos aqui, que eu vou botar aqui de azul. Esse primeiro pedacinho aqui é febre, dor articular, vai ser 75 menos 28. Quanto é que dá? Não tem jeito, demora, olha que eu facilitei a tua vida. 75 menos 28. 47. Beleza? É febre, dor de cabeça, 34. 34 menos 28. É esse pedaço aqui. Quanto dá? 34 menos 28. 6. E dor de cabeça menos dor articulada. 50 menos 28. Quanto dá? 50 menos 28. 22. Agora, a resposta vai ser 47 mais 6 mais 22. 22. Essa é a resposta. 47 mais 6 mais 22. 75. Então, está aí a resposta. 75 é a minha resposta. Daí, galera, qual o gabarito? Letra E de eu vou passar com o método MPP. Eu vou gabaritar com o método MPP. Zero trauma, né? Tudo lindo? Tudo lindo aí, família? Show? E, ó, vamos ver agora o que nós aprendemos nessa aula. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Ó, aprendemos a tríade do método MPP, aprendemos o método que te ensina a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio, tu viu? Que esse método é muito poderoso. Como você pode ter acesso o passo a passo desse método para gabaritar e passar no concurso da UFRJ. O passo a passo está todo dentro do nosso curso que a Raquel fez e passou nos dois concursos e você aprendeu macetes exclusivos do método MPP que eu fui te mostrando durante a sua aula. E agora, se você quer aprofundar e ainda dá tempo de você estudar com a gente, vem com a gente para o nosso curso para a UFRJ. Você vai ter um curso de matemática básica, curso de raciocínio completo, suporte e tira dúvida do aluno, teve dúvida, manda, e-book de raciocínio com o PDF e vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Isso tudo, se você fosse comprar tudo separadamente, seu investimento seria de R$870,90. Apesar da gente saber que vale até muito mais, até porque o investimento é para a sua vida inteira, nós estamos te dando um mega desconto. Hoje, se você comprar de R$870,90 por apenas 12 vezes de R$26,58 no cartão de crédito. Então, não perde tempo, já manda uma mensagem para o Júnior no WhatsApp 970-29-9443, manda a mensagem que era o FRJ que ele vai te mandar. Fala com o Júnior. Beleza? Manda a mensagem ou então, já clica no link que está aqui embaixo e vamos que vamos. pessoal, viu como é capaz sim de gabaritar várias questões de prova que nós fizemos ganhando muito mais tempo. Provavelmente, você já viu essas questões em outros lugares, mas não com tanta prática e método para você chegar em objetividade. Beleza? Então, se você quer, está aí a oportunidade, dá tempo de a gente estar junto nessa caminhada com o nosso suporte da dúvida, você não vai estar sozinho. Show de bola? E, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like para a gente seguir junto nessa caminhada e o YouTube recomendar para mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, cara, pô, que isso? Inscreva-se aqui, todo dia tem vídeo novo e, ó, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha aprendido e visto como é possível, sim, gabaritar raciocínio lógico para o FRJ. Eu sou o Renato, esse aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo e até uma próxima aula. E tamo junto e para cima deles, você deixar o Enemigogia. Valeu, galera!